Se liga nessas manchetes, saída de Suzane Von Richthofen no dia dos pais indigna a população, da TV Band, ou ainda, condenada pela morte de enteada, Ana Carolina Jatobá passa o dia das crianças em casa, esse do estado de Minas. Acho que perto de feriados, dia dos pais, das mães, Natal, Páscoa, você já deve ter lido, ouvido no rádio ou visto na TV manchetes desse tipo, não é mesmo? São as saídas temporárias, as saídinhas, previstas em lei, mas que vira e mexe, viram objeto de crítica e o pior, às vezes endossam alguns preconceitos, estereótipos, como por exemplo, bandido bom é bandido morto, como se as saídinhas fossem alguma justificativa para cometimentos de crimes e ainda que fossem ilegais, só que ao contrário, elas são legais, como eu disse, previstas em lei. Teve ainda o tweet do famoso padre Fábio de Melo, acho que todo mundo conhece, mais de 6 milhões de seguidores, um digital influencer que disse o seguinte, não entendo de leis, mas a saídinha deveria ser permitida somente no dia de finados, para que visitassem os túmulos daqueles que mataram. Ficou chocado? Pois é, muita gente também, ele sofreu uma enxurrada de críticas e acabou até saindo das redes sociais, do Twitter, nem sei se ele voltou. Até o padre, o santo padre, é contra as saídinhas temporárias. Será que é tão absurdo assim? Hoje você vai saber o que nunca te contaram sobre as saídinhas. Vem comigo. Para a gente entender esses lugares comuns, esses preconceitos, criados também muito por desinformação, estão aqui ao meu lado as nossas convidadas. Obrigada pela presença, vou apresentá-las primeiro, aqui ao meu lado direito, Karine Vieira, assistente social, egressa do Sistema Prisional e fundadora de um projeto sensacional chamado Responsa, que trabalha com a reinserção do egresso no mercado de trabalho, é isso mesmo. Obrigada por ter topado, enfim, esse bate-papo com o convite. E aqui do meu lado esquerdo, temos a Letícia Léo Oliveira, que é integrante do projeto Migrantes do ITTC, que para quem não conhece é o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que tem um trabalho amplo de pesquisa, observação e acompanhamento do sistema prisional. Letícia, obrigada. Para a gente começar, vou perguntar então para você, explica para a gente, sem juridiquês, por favor, o que são as saídas temporárias? Bom, as saídas temporárias, elas são previstas na Lei de Execução Penal de 84, e elas se dão a partir do cumprimento de três requisitos. O bom comportamento da pessoa em situação de conflito com a lei. O cumprimento de um sexto da pena, se for réu primário, e de um quarto da pena, se for réu incidente. E um requisito subjetivo, que é a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Essa saída temporária, ela se dá a partir de um calendário da vara de execuções penais, e normalmente é concedida em feriados, ou seja, dias dos pais, das mães, Páscoa, Natal, basicamente é isso. Agora eu vou para esse lado aqui, Karine, qual que é a importância da saída temporária para quem está cumprindo alguma medida restritiva de liberdade? A saída temporária tem uma importância fundamental no processo de reintegração dessa pessoa que está reclusa à sociedade, porque é um processo no qual ele sai e volta a se integrar com as pessoas, com a comunidade, com a própria família, aonde ele vai começar a fortalecer os vínculos que muitas vezes ficam estremecidos no processo de reclusão. Então quer dizer que, tendo aqui a importância que a gente já entendeu um pouco para quem está cumprindo a pena, e a explicação jurídica, essa história de ficar falando assim, ah, então se o cara cometer um crime contra a família, ele não tem direito de sair no dia das crianças ou no dia dos pais, das mães, como a gente viu nos exemplos que a gente iniciou o vídeo, não tem nada a ver, isso é bobagem. Exatamente, porque é seguido um calendário da Vale de Execuções Penais que não avalia justamente se no dia das mães uma pessoa tem mãe ou não, independente do motivo, por exemplo. Eu queria exibir um trechinho do filme Um Sonho de Liberdade, que é uma cena muito comovente do personagem Brooks, que passou quase uma vida inteira dentro da prisão e ele sai. Vamos assistir. Música Queridos ابos, eu não acredito em quanto rápido as coisas mudam no exterior. O que é que isso é um carro? Eu vi um automóvel em vez em quando era criança, mas agora eles estão em todos os lugares. O mundo foi e se tornou em um grande risco. Quando você fica dentro de um lugar, de uma situação de aprisionamento. Eu costumo usar uma frase que estar dentro de uma prisão não é só a prisão do corpo, mas sim da alma da pessoa também. Então assim, ali dentro é um mundo fechado, né? É um mundo entre muros e você deixa de enxergar as possibilidades externas, você deixa de viver as mudanças que estão tendo externamente, você deixa de ter convívio com as pessoas externas, exceto nos momentos de visita. Porém, entretanto, a maior parte das pessoas que estão reclusas não tem visitas, mesmo que seja no presídio masculino. Se você for de final de semana na porta do presídio, você vai ter umas 300 visitas na porta pensando que você tem 1.300 presos dentro da unidade prisional. A porta do presídio me entrou em uma casa me chamada do Brewer, chamada do Brewer, bagulando alimentos na foodway. É difícil trabalho, e eu tento de continuar, mas minhas mãos me enxergaram. Apenas de sua mãe não me enxergaram. Apenas de sua mãe não me enxergaram, e a sua mãe não me enxergaram. Apenas de sua mãe, como a senhora diz, entende? Sim, senhor, eu não acho que o senhor me enxergar muito. Apenas de sua mãe não me enxergaram. Apenas de sua mãe, depois de sua mãe, eu vou para o parque, e me enxergar as aves. Eu continuo pensando, que o Jake poderia apenas aparecer e dizer olá. Mas ele nunca faz. Eu espero que onde está ele, ele está fazendo tudo bem e fazendo amigos. Eu vejo que esse processo de saída é muito importante para que a pessoa conheça o que ela vai ter ali pela frente, para que ela consiga se relacionar com outras pessoas, que não seja só aquela que está visitando ela, no caso de quem não está tendo visita, ela precisa de fato se relacionar com outras pessoas. Ela precisa enxergar novas possibilidades e ter uma visão de mundo diferenciada, a não ser aquela que ela está tendo dentro daqueles muros. Isso é de extrema importância. A gente não pode pensar em acabar com as saídas temporárias, uma vez que o senso comum fala em acabar com as visitas, sendo que a gente tem pesquisas, inclusive uma matéria do ano passado, na qual fala que de 31 mil pessoas que saíram, 1.300 não retornaram. Ou seja... O percentual é baixo. Então a gente está falando das exceções, a gente não está falando da maior parte. Eu tenho problemas de dormir à noite. Eu tenho bons sonhos, como eu estou caindo. Eu me desperto com medo. Às vezes, eu me lembro um tempo para lembrar onde estou. Talvez eu deveria me pegar uma arma e roubar a foodway para me enviar. Eu poderia me chamar o manager enquanto eu estava. Sorta como um bonus. Eu acho que estou muito velho para esse tipo de nonsense. Eu não gosto disso aqui. Eu estou cansado de medo toda a hora. Eu decido... não para ficar. 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 Vamos ressocializar pessoas. Embora muitas vezes eu falo que... Eu não gosto desse termo de ressocializar e reintegrar, porque a gente está falando de socializar e integrar pessoas. Mas esse é o termo que tecnicamente se usa. Então a gente está falando de um processo de ressocialização. como que você vai ressocializar se você não preparar essas pessoas para a saída. E a saídinha é nada mais, nada menos que esse processo preparatório. Vamos lá. Eu acho que, acho não, tenho certeza que o que minimiza um pouco do sofrimento e da dor sentida pela pessoa presa é pelo menos ter esse momento de saída assim, que na maioria das vezes se dá cinco vezes por ano. Pelo menos nas execuções de São Paulo se dão cinco vezes por ano. E não são tantas saídas assim para pessoas que às vezes passaram anos em regime fechado longe do seu núcleo familiar. E se a gente olhar para a cena do filme muito triste, uma pessoa que passou, um personagem que passou praticamente sua vida toda numa masmorra e que quando saiu não tinha mais perspectiva nenhuma, não conhecia mais a realidade do mundo externo. Então, assim, será que é isso que a gente quer para a realidade do Brasil? Nós já estamos aí com uma população carcerária com um número bem alto, né? Exato. E se nós, enquanto sociedade civil, sociedade privada, terceiro setor e pessoas, enquanto pessoas não pensarmos que essas pessoas reclusas precisam de oportunidade, precisam de acesso, aonde que a gente vai chegar? Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar, sou vaso ruim de quebrar. Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse. É, seu pesadelo tá de volta.